Ana Paula Justus, compartilha com a gente mais momentos, então se você também é fã dessa família maravilhosa, se inscreva no nosso canal. A Vicky tá acordando com massagem, Vicky? Sim. Tá gostoso? Olha lá. Olha a vida boa. Você roubou a neite da mamãe? Olha lá. Olha, Vicky. Tá alongando, Vicky? Saltando o quadril, né, Vicky? Tá saltando o quadril? Cortou? Quer na cabeça? Não? E na barriguinha? Na cabeça é gostoso, só tentar. Faz. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Relaxa. Relaxa, relaxa, é bom? Mamãe faz. Tá, então não precisa fechar o olho. irler?" Quebra a manãe faz. É item, que nós estamos fazendo uma mensagem. A gente vai crescer o olho.